Vai demorar para sair o aumento da margem dos 5%? Se você quer saber sobre esse assunto, então fica no vídeo que eu vou mostrar para vocês todos os detalhes para você realmente ficar sabendo se vai demorar. Para quem está chegando agora aqui no canal, eu me chamo João Adolfo de Souza, eu sou especialista em crédito consignado, eu venho através desse canal, lutando pelos direitos dos aposentados, dos pensionistas, servidores federais. Então, muito além de você estar num canal que luta por você, pelos seus direitos, eu trago as notícias, eu trago as informações e informações de confiança. Então, eu já te convido para se inscrever agora aqui nesse canal. Tenho certeza que se você tiver junto em coração aqui comigo nesse canal, você vai ver ainda muita coisa boa. Então, vamos para essa notícia de hoje. Todo mundo está querendo saber se vai demorar, se não vai demorar para sair essa margem de 5%. E até antes disso, eu preciso dizer para você que está esperando essa margem de 5%. Já existe como encaminhar, já tem vários bancos já encaminhando. O que é um pré-encaminhamento, como eu falei no outro vídeo, para quem perdeu, ele já está valendo para pré-encaminhar. Mas o que é isso? Os bancos já estão se adiantando, já tem alguns bancos que já estão fazendo, assim como a João Financeira aqui já está fazendo. Tem vários locais de confiança que você pode procurar. Hoje, um dos meios mais seguros para você fazer, aí na sua casa mesmo, você pode fazer de forma digital o encaminhamento do contrato de empréstimo para quem precisa, pessoal, do aumento de margem de 5%. Eu já tenho um vídeo aqui também, vou deixar na descrição, para você saber quanto de valor você pode retirar com o seu salário, você vai poder fazer o cálculo aí na sua casa. É preciso entender também que muita gente está lutando nesse momento, é os servidores federais, servidores exclusivos, que também querem o aumento de margem, que eles não estão inclusos. Isso que precisa ficar claro. Quem vai receber esse aumento na hora que sair, e eu já vou falar aqui nesse vídeo quanto tempo vai demorar, você precisa, então, para quem está fora do INSS, precisa pedir para o Bolsonaro incluir nessa medida provisória, porque senão você vai ficar fora desse aumento, e aí vai ser uma outra luta. Aqui vocês sabem que não é fácil, quem está acompanhando aqui sabe, que eu já estive na reunião do INSS, eu batalhei lá com unhas e dentes para ser pautado, e para agora ter essa possibilidade de ser realmente efetivo, estar valendo a margem de 5% para os aposentados, para os pensionistas da INSS. E o que a gente tem que fazer agora, no caso que eu já falei no outro vídeo, é o movimento. Porque quanto tempo vai demorar para estar valendo a margem? Essa é a grande pergunta do momento. Todo mundo está querendo saber isso. E olha o que eu trago aqui para vocês hoje. Olha que notícia boa. Já está no Diário Oficial da União, e eu vou ler para vocês o que foi colocado aqui. O plenário do Conselho Nacional de Previdência Social, em sua docentésima, septuagésima segunda reunião ordinária, ou seja, reunião de número 272 do INSS, que foi realizada no dia 27 de agosto de 2020, no uso das atribuições que lhes são conferidas na Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, tá? resolveu recomendar que a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia encaminhe a proposta legislativa para ampliar em cinco pontos percentuais a margem do crédito consignado para os titulares. presta atenção aí. de benefícios de aposentadorias e pensões do Regime Geral de Previdência Social durante o estado de calamidade pública, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6 de 2020, com efeitos até dia 31 de dezembro de 2020. Olha só. Artigo 2 está na resolução, entra em vigor na data de sua publicação. Presidente Bruno Bianco Leal, que é o presidente do Conselho. Então, olha só o que significa isso, pessoal. Vamos lá para a parte da explicação. Significa o Bruno Bianco, ele fez uma recomendação lá, que já está no Ministério da Economia lá, com o ministro Paulo Guedes, que já está lá, vai chegar com o Bolsonaro. Então, o que a gente tem que fazer nesse momento? Qual é o tempo que vai demorar para estar valendo a margem? E essa é a pergunta que eu vou responder agora, porque depende de você que está assistindo esse vídeo. Mas como assim depende de você, Superjom? Exatamente isso. Porque vários vídeos eu fiz aqui, eu expliquei os caminhos para a gente aprovar as coisas quando a gente tem urgência, quando a gente tem pressa. É através da democracia, através do poder do povo, é o pessoal que está assistindo esse vídeo aqui, o pessoal da sua casa aí, todo mundo que está assistindo, para vocês fazerem o quê? Compartilhar isso com as pessoas. Aperta o botão agora do compartilhar, porque eu vou dizer o que você tem que fazer. Cobra com urgência o presidente Jair Bolsonaro para ele aprovar a margem 5% como medida provisória. A gente escreve lá, medida provisória, margem 5%, senhor presidente Jair Bolsonaro, aprova como medida provisória. Compartilha com todo mundo, gente. Isso aqui é urgente, porque várias vezes já aconteceu de você assistir o vídeo e não saber como compartilhar. Então, pergunta para alguém para te ensinar. Olha, eu preciso ajudar. Super, vamos lá ajudar os aposentados. Eu preciso compartilhar. Colocar nos grupos do WhatsApp, colocar no Facebook. Aonde você puder colocar esse vídeo hoje, para o pessoal pressionar de verdade, vai agilizar para sair essa margem, porque já está lá com eles. O documento que solicita o aumento de margem já está lá. Agora, vai de você aí a sua pressa. Se você não tem pressa, tudo bem. Deixa aí as pessoas que têm pressa. Mas se você ajudar as pessoas, gente, se você fizer de verdade, mas de coração mesmo, as coisas funcionam. Quando a gente está aqui nesse canal, que a gente está junto de coração, que a gente se ajuda, as coisas acontecem. A hora agora é de a pressão, gente. Não dá para ficar mais de braço cruzado, porque a gente fez um trabalho lindo, um trabalho maravilhoso aqui nesse canal, cobrando para a gente ter pauta, para a gente votar na margem dos 5% lá no INSS. Mas agora vamos ficar parados? É obviamente que não, gente. Vamos lutar, mas lutar de verdade, gente. Assim, com o sentimento, com as forças, cobrando o nosso presidente Jair Bolsonaro. Está aqui na descrição desse vídeo. Para você, vai lá, manda uma mensagem, fala, gente, fala. Aprovar como medida provisória. A gente tem pressa para ser para ontem isso acontecer. Então, eu já nem vou falar mais, tá? Já falei tudo o que tinha que falar aqui nesse vídeo. Você já sabe o que tem que fazer agora. Então, bora lá cobrar o presidente Jair Bolsonaro. Bora compartilhar, que vai dar tudo certo. A gente vai comemorar juntos, de coração. Meu muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.